Vídeo de hoje nós vamos ver o quão forte pode ser uma bomba de gelo seco. Estou aqui na casa do meu parceiro The Master. Fala Baroni, tranquilo? Você deu esse terreno aqui com espaço ilimitado para a gente fazer isso em completa segurança. Explosões cabulosas hoje. Exatamente, estamos aqui com vários tipos de garrafa de diferentes densidades, tamanhos, forças, cores, sabores. Vamos testar várias bombas de gelo seco com várias coisas dentro. Vamos filmar tudo em câmera lenta e vamos ver como é que vai ficar esse negócio, bora. Bom, para quem nunca viu uma bomba de gelo seco é muito simples. A gente vai colocar gelo seco aqui nessa garrafa. Estou com a tampa? Estou, estou com a tampa aqui na minha mão. Está vendo que ela está borbulhando ali. E aí quando eu tampar ela, não tiver para onde vazar a pressão, ela vai esticar, 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 até a hora que ela vai estourar. Vamos começar com uma sem colocar dentro de nada, com garrafinha mais frágil. Só para a gente ir. Só para correr? É, pode ir. Está vazando para essa coisa. Está vazando sim, tá? Meu coração. Caraca. Essa foi a garrafinha mais frágil, tá? Nossa, olha só como é que ficou nossa garrafa. Agora que eu estou indo aqui, estou desgarçada. Nossa, mano. Caramba. Olha só a onda de choque na sacola ali, ó. A gente vai fazer uma cena muito legal. A gente vai enterrar uma garrafa em um monte de farinha e vai estourar ela. Pode ser essa próxima agora. Uma bomba de fumaça praticamente. Bom, então agora o que a gente vai fazer? Vamos preparar uma caminha aqui. Cava para nós aí, The Master. A gente coloca ela em pé. A gente está arrumando utilidades para a espada. Quebrada, é. Se vocês quiserem ver, ó. Vai lá no canal do The Master que a gente acabou de quebrar essa espada de uma forma inédita, inesperada. Acho que ninguém nunca fez isso na vida no YouTube ainda. A gente quebrou uma espada sem encostar nela. Mais um vulcãozinho. Você vai colocar o saco em cima? Nossa, está pressurizado, hein? Não, eu vou, tipo, abrir o saco e despejar. Nossa, mas está ficando muito bom porque ele está ficando pressurizadaço. Agora aqui, ó. Será que se você colocar o saco aqui assim, será que ela não estoura junto? Acho que sim. Vamos deixar ele aberto assim, ó. Será que ainda tem água suficiente aí? Água tem. Não sei se esse gelo seco. Pode? Tem também, pode. Mexe o saco. Olha só, rasgou o saco. Tanta pressão. Nossa, está inteira a garrafa. É, estourou. Rompeu na tampa mesmo. Nossa, mano. Caramba, foi um jato para cima. Tiro na farinha. Dá para vender por dentro do saco. Olha a onda, tipo, vindo por dentro da farinha, da base. Ela faz um buf. Parece um geisha, tá ligado, de farinha. Depois sai voando a sacola. Bem da hora, né? Ficou louco. A gente não sabe o que aconteceu, mas na câmera da gente ficou legal. Agora vamos para as nossas garrafas mais parrudas. Chega aí. Temos o melão, a melancia e a abóbora. Acho que a câmera se encaixa com essa gordinha, hein? É. Fica perfeito. Fica no tamanho já, ó. É. Parece que foi feito uma para a outra. Sim. Vamos fazer a operação aqui. Não tem lâmina essa espada aqui. Vou ter que fazer enquadradinho, hein? É. Eu acho que vou ter que fazer maior depois, abrir, né? Certo. Já estou indo. Está tudo bom aí? Tá. E olha só, esse vídeo de hoje está sendo patrocinado por quem? Por quem? Pela Bang Energy Drink. Como vocês sabem, a Bang é nosso patrocinador oficial desse canal aqui. Eles fazem esse energético maravilhoso. Chegou esse de manga aqui, sensacional. Nesse calorzão aqui no interior. É um golinho, Demaster. Manda bala. Sente a gostosura, você nunca experimentou, né? Hum. Ah, que delícia. Pô, vamos te contratar. O próximo Garotos Propaganda faz melhor que eu, pô. Lembrando que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang com o código BARONI que está aparecendo na tela. E esse energético não tem açúcar, não tem carboidrato, não tem corante artificial. E é bom pra caramba. Demaster aprovou. Eu aprovo. Bora explodir essa melancia. Olha só o corte profissional que o Demaster fez aqui. Você já trabalhou cortando melancia, cara? Minha vida inteira. Olha isso aqui. O que eu era isso daí? Cortando melancia. Olha isso aqui, cara. Tá perfeito. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar, vai fechar, vai tampar, vai virar de ponta cabeça, meu. Tamo com o nosso buraco aqui. O que eu vou fazer? Vou parar. Vou colocar uma coisa ali. Boa. Vou colocar aqui, quatro. Olha só que fumaça densa que tá saindo. Olha. Essa escura pra cara, né? Olha. Vou fechar. Corre cada um. Nossa, tá perfeito. Dá aflição que não dá pra ver a coisa estufando. Tá. Ó, tá crescendo. Essa garrafinha gordinha é forte, hein? Eita, começou a rachar a melancia. Ah, vai estourar. Tá muito perfeito pra dar errado. Assustou aí, Renan? Quase enfartei, tá? Mas demorou essa, hein? Porra. A explosão foi da hora, mano. Foi, foi. Ele dá uma abafada no barulho, mas você vê que a potência da explosão é muito forte, ó. Sim. Agora nós temos um melão de uma abóbora. Essa abóbora aqui, não sei se vocês viram esse vídeo, mas a gente fez um vídeo tirando cabo de vassoura com uma máquina que ficou com mais energia cinética que um tiro de 38 e não atravessou esse negócio. Isso aqui é muito cascudo. Eu vou deixar a mais fortuna pra essa. Essa aqui pro melão que ela encaixa perfeito, ó. Nem se eu quisesse, a de dois litros ficaria tão boa aqui. Vamos ver se eu aprendi com as aulas do The Master, como é que se corta aqui. Maravilhinho, quadrado. Porra, esse melão tá com uma cara boa, hein? Puta que pariu, quando ele explodir eu vou comer tudo. Ó. E como que vai essa explosão dessa? Cabeça pra baixo também? Vou deixar essa de cabeça pra cima. Pra ver ela explodindo pros lados. A gente tem um pouquinho de barulho também, né? Um pouquinho de barulho pros vizinhos. Faz bem, né? É, pô. A semana deles tá muito tranquila. Todo mundo de home office. Colocou. Olha só. Que perfeição. Bora deixar no jeito. Olha lá. Tá cinematográfico. Esse final de tarde aqui com esse solzinho. Nessa aqui eu vou tourar gelo. Quero ver esse negócio ficar demorando mil anos. Então toma, 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 toma. Tá pronto pra correr? Tá pronto pra correr. Essa fecha aí fora. Eita peste. Parou? Nossa, cê viu que quando ela não tá enterrada, virada pra baixo, a parte mais fraca é a tampa e ela estoura, estoura muito mais rápido. Bom, agora vamos finalizar com essa moranga aqui. Como que eu acho que seria da hora? A gente fazer um buraco na terra, colocar isso daqui e aqui a gente fazer tipo um cilindro. Colocar ela como se fosse uma argola aqui assim, ó. Entendi. A gente não cavoca... Eu entendi o que cê falou, tipo um chapéu. É, sim, a gente coloca ela meio que aqui assim, ó. Boa, boa, curti a ideia. Ferramentas apropriadas, né? É. Outra coisa. Sempre bom ter um canivete em todo lugar. Escrivaninha no seu carro, no seu chaveiro. Nunca se sabe o que cê vai precisar. Tá bom, né? A gente vai enterrar, colocar e vai vir e vai tipo... É isso que cê tá falando? É, era mais ou menos. Eu tava falando tipo, colocar ela aqui, ó. Travessar as cafas. É, colocar uma argola. Mas acho que assim também fica da hora, porque ela vai estourar pra cima. É, porque eu acho que se a gente colocar assim, ela vai estourar na tampa. É, talvez. Porque ela vai reter a pressão aqui. Então bora cavar o buraco ali. Ó lá, cavamos o nosso buraco aqui. Vai achando que é fácil, até pra dar uma pressão extra. Vou enterrar nossa coca. Aqui, ó. Agora você vai despejar tudo ali? O chapéu de moranga. Do gelo? É. É, vamos tacar tudo, né? A última cena. Aí eu acho que não faz muita diferença, porque a pressão pra estourar é a mesma. Taca ali gelo nessa birosca. Tá bom já. Nossa, a pressão que tá aqui. Tá, porra. Não consigo nem fechar. Fui, foi o chapéu da moranga. E vaza. Eita, peste. Tô surdo. Caraca. Essa de dois litros de coca é... É, esse parece fruto. Cenebrosa. Eu senti, tipo, a vibração da explosão, assim, o deslocamento do ar. Que da hora, como é que abriu aqui. Mas o jeito que a gente fez aqui foi uma boa... Nossa, na camineta deve ter ficado sensacional, porque ela tava bem de frente. Fechou a moranga de gelo. O tamanho que ficou o negócio. Como ela enfia. Caramba, assim, virou uma bolota antes de estourar. Nossa, mas é, meu, é muita pressão. Por isso que eu senti a bolha, ela estourou bem na nossa direção aqui, ó. Deu pra sentir o deslocamento de ar. Bom, caros, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de conferir o canal do The Master. E o vídeo sensacional que a gente gravou pro canal dele aqui hoje. Deu trabalho, hein? Foi uma academia aquele negócio. Foi, foi. O treino de hoje... Preciso até descansar depois do vídeo que eu gravei com ele. Vai lá assistir, tá aqui no comentário fixado. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!